Inclusive mostrava, eu falava agora há pouco, que ela veio para facilitar a vida da gente, veio também ali para trazer algumas comodidades, veio para mostrar, acelerar processos. E isso acaba questionando, colocando em xeque também a nossa rotina de trabalho para muitas pessoas. E aí agora existe também, já isso comprovadamente, que a inteligência artificial tem reduzido sim a demanda e os salários de trabalhadores que passaram anos se qualificando, anos estudando. E agora, ao simples toque de um teclado, a gente vê diversos inteligências artificiais fazendo trabalhos por muita gente. É isso mesmo, Roger? Exatamente. Um estudo realizado nos Estados Unidos comprovou que a inteligência artificial está diminuindo a busca por trabalhadores e também reduzindo o salário desses trabalhadores. Constatou uma redução de 2% na procura por esses trabalhadores, acompanhando uma queda superior de 5% em seus salários desde o lançamento do chat GPT. Foram analisadas diversas ocupações como redatores, programadores visuais, artistas gráficos, profissionais que trabalham com marcas, logotipo, estandes de feira, entretenimento, publicidade e publicação de todos os tipos. Essa pesquisa trouxe a conclusão de que a inteligência artificial está cada vez mais diminuindo essa busca por esses empregadores e também a diminuição salarial de pessoas qualificadas que estudaram para isso. É preocupante. A gente fala sempre que a tecnologia vem para trazer para a gente novas possibilidades, que a gente possa conseguir chegar a locais de forma mais rápida, acesso às informações também e conseguir trazer uma certa celeridade em processos de trabalho. Mas é preciso ter uma regulamentação desses processos. Afinal de contas, a gente está falando de algo que faz um compilado de tudo que existe na internet para poder trazer respostas rápidas, para trazer soluções. Mas eu ainda sou aquele que penso que, apesar de hoje a tecnologia, a inteligência artificial ser algo que veio para ficar, não tem como mais a gente fechar os olhos para essa realidade, eu ainda sou adepto de que nada vai substituir a interação social entre as pessoas, a capacidade das pessoas de juntas chegarem à resolução de um trabalho, a realizar um trabalho à mãos do que de forma virtual. Eu acho que uma pode ser complementar à outra, a capacidade. Mas que triste que alguns trabalhos já têm sentido de forma ainda mais rápida os efeitos da inteligência artificial. E esse estudo, o resultado desse estudo veio logo depois de uma fala polêmica do Elon Musk, que ele disse que sonha com um futuro em que os empregos, os trabalhos braçais, eles sejam substituídos definitivamente pela inteligência artificial. Será que o futuro já está aí na nossa porta? Eu acho que, como é assim, é uma realidade, a gente não tem como mais ser averso a isso. Eu acho que quem se negar, aí sim é que vai ser ainda mais rápido excluído, porque é preciso se adaptar e usar isso de forma inteligente, usar isso de uma forma que possa agregar aos nossos conhecimentos, que possa servir como uma válvula realmente de auxílio nesse processo de trabalho, de acelerar realmente a demanda. Se antes você demorava dois, três dias para entregar um relatório, hoje você consegue entregar em uma hora. porque eu acho que não é só jogar lá no chat de PT, na internet, é preciso fazer essa avaliação do trabalho que tem sido desenvolvido. Ainda precisa desse olhar humano, né, para pequenos detalhes. Justamente, aí preciso ter esse cuidado e essa atenção também no trabalho que é desenvolvido, porque essas inteligências artificiais, na grande maioria, como eu disse, fazem um compilado de tudo que já existe na internet. Então, por mais que ele crie um conteúdo autoral, são ideias que já existem no mercado, são ideias que já foram colocadas em algum momento por uma empresa, por um trabalhador, e nada, eu acredito muito nisso, que nada ainda vai substituir aquele olhar e aquela ideia que surge de você ter essa percepção, né, enquanto profissional, enquanto na sua área, de você ter aquele insight e poder desenvolver aquele trabalho, obviamente, com o auxílio da inteligência artificial. Também concordo, eu acho que tem profissões que jamais que a inteligência artificial vai substituir, por exemplo, um jornalista, o olhar de um jornalista, o professor, definitivamente, acho que são profissões que jamais que a inteligência artificial vai poder fazer um trabalho bem elaborado, bem feito e bem acessível. É verdade. Roger, muito obrigado, viu, pelas notícias de hoje. A gente te espera amanhã com mais aí novidades do mundo de tecnologia que não para. A gente sabe que está sempre em constante evolução, novidade a todo momento. Eu que agradeço. Bom dia e mais informações. Basta acessar o meunorte.com. É isso mesmo. Muito obrigado, viu, Roger? Obrigado.